Oi pessoal, hoje eu vim dar uma dica para vocês de funções que a gente tem aqui no estúdio e como utilizá-la no Corel. Então, vai ser legal essas dicas que eu vou dar, hoje vai ser uma, para quem sempre trabalhou no estúdio e agora está migrando para o Corel. E aí, como saber o que você fazia aqui e como você vai fazer lá, tá? Hoje a gente vai falar da ferramenta Fundir, tá? Vou falar várias coisas aqui, mas eu quero passar mais mesmo sobre a ferramenta Fundir. Então, vamos lá. Vou aproximar e vou dar um exemplo assim, bem pegando várias funções do estúdio, tá? Eu vou rastrear essa minha imagem, essa minha maçã, tirar o filtro alto e aqui eu já gosto de colocar no 100%, qualquer coisa eu já vou voltando, ó. Já deu certinho, rastreava a área do externo, seleciono a minha linha e vou deslocar. Vou vir aqui em deslocar, deslocar, ó. Desloquei. E aí, o que eu gosto de estar fazendo aqui agora? Com o Shift, seleciono minha outra linha, ó. Ele já selecionou as duas linhas, tanto a interna como a externa. E eu gosto de vir e já fundir. Por quê? Porque é muito mais fácil eu pegar essa linha de dentro quando eu estou com a de fora selecionada. Por quê? Não sei, mas é muito mais fácil. Então, aí eu já pego as duas, como a de dentro, parece óbvio, mas eu vou estar falando, que é menor do que a de fora que eu desloquei, então ela some ali dentro quando eu dou o comando Fundir, tá? E aí eu acho muito mais fácil do que quando, ó, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, né? Eu acho muito mais fácil, ó, quando eu não tenho nada selecionado. Eu vou selecionar, ó, eu já peguei a imagem, tá vendo? Eu já peguei a imagem. Então, posso tirar aqui, ó, peguei a imagem. Não é a imagem que eu queria. Então, o que eu percebo aqui, que é muito mais fácil, eu tá. Terminei de deslocar já, ele tá selecionado, não clico em nada e já venho e clico em cima da minha linha, né? O original aqui que eu fiz primeiro pra mim estar deslocando. Então, é uma dica muito legal. Outra dica legal que não tem nada que confundir, mas vai ser legal pra quem tá iniciando, é o seguinte. Muitas pessoas vai, é, testando, né? Clicando, clicando e não sabe quando você selecionou a outra, né? Por exemplo, ó, eu selecionei agora a de dentro. Agora eu quero a de fora, ó. Selecionei a de fora e agora eu quero a minha imagem. Vou selecionar, vou procurar aqui. Como que eu sei? Como que eu sei que ele selecionou outra coisa? Bom, pra quem tá iniciando, né? Essa dica vai ser legal. Primeiro, ó, quando eu seleciono um, ó, ele ficou lá selecionado. Eu sei que a de dentro, por quê? Porque a de dentro é a menor que eu tenho aqui, tá? A de dentro que eu falo foi a linha que eu fiz aqui pra deslocar. Quando eu clico novamente, ó, piscou. Tá vendo que piscou? Ó, piscou de novo, clicou na minha maçã. Por que que eu sei que a minha maçã? Porque, ó, olha o tamanho dela aqui, ó, os meus contornos aqui, as minhas linhas aqui, ó, né? Que eu desloquei, elas não são grandes assim. Então, eu tenho certeza que ele pegou na maçã. Volto, ó, ele pegou na de dentro. Por quê? Porque essa linha aqui, ó, de fora, essa linha não, esse quadro que eles fazem do lado de fora, eles nunca ficam, esse quadro nunca fica bem em cima da linha que você deslocou, no caso aqui. Se ele tá pegando bem essa última linha aqui do deslocar, isso quer dizer que é a menor que ele tá selecionando, é a de dentro. Seleciona na de fora, ó, agora sim, ó, ele dá essa distância, ó, dá essa distância, então eu já sei, tá? Então, aqui no estúdio é assim que eu uso a ferramenta fundir. Então, terminei de... aqui, ó, aqui de deslocar, ó, no meu deslocar eu venho com shift e seleciono de dentro e venho fundir, a de dentro some e eu só fico com a minha de corte aqui. Agora, vamos lá no core pra ver como que a gente faz lá esse efeito. Aqui no core eu trouxe a mesma maçã, aqui é um pouquinho diferente, eu vou fazer aqui bem rapidinho o modo que é, mas eu vou falar ainda sobre isso aqui, tá? Então, deixa eu rastrear. Meu core tá pensando ainda. Pronto, rastreou e eu preciso do contorno aqui, tá? É assim que eu pego o meu contorno, ó, eu tenho que mandar rastrear essa imagem pra mim pegar o contorno. Aí eu venho organizar, formato, limite. Aí ele criou o limite, esse conjunto de objetos aqui eu posso deletar. Então, quando eu tenho já o meu limite aqui, que vocês usam lá no estúdio rastrear, como que eu faço pra ter aquela bordinha pra ter as duas pra mim soldar, né? Que eu quero o final disso, é, tá falando pra vocês do soldar. Eu venho aqui, ó, em contorno, eu crio um contorno, um contorno externo, e aí eu vejo o tamanho que eu quero lá. Eu coloquei dois milímetros, então aqui eu vou colocar dois milímetros também. Vamos aproximar, ó, ficou assim. E aqui é muito mais fácil do que lá no caso pra mim soldar, por quê? Esse daqui é um efeito, então eu tenho que falar pro Cora, ó, Cora, eu terminei de usar o efeito, libera pra mim, mais ou menos assim, Ctrl K, ele vai liberar. Aí eu vou ter as duas curvas, ó, aqui como é legal. Aqui eles já ficam os dois selecionados automaticamente. Então, eu não vou procurar quem é quem, eu não vou fazer nada. Eu vou, ó, tá os dois selecionado, venho na minha ferramenta seleção pra confirmar a seleção, e vai aparecer pra mim aqui, soldar. Então, lá é fundir, e aqui é soldar, ó. Vou soldar, automaticamente o de dentro é menor, que é o mesmo caso de lá. Então, é assim que a gente faz aqui no Cora. Pra quem tá achando meu Cora meio estranho, ó, se vocês quiserem deixar assim, bem parecido com o X6, é só vocês virem aqui em janela, área de trabalho, e deixar no clássico, tá? Olhem aqui, talvez o de vocês esteja no padrão. Mas isso se vocês quiserem, né? Eu gosto mais de usar no clássico, já acostumei, então aqui continua, né, o Power Clip no efeito, tá? É melhor pra mim. Então, é assim, gente, que a gente usa a ferramenta soldar. Aqui, ó, retângulo, uma elipse, seleciono os dois, já vai aparecer pra mim aqui, soldar. Lá no estúdio também, ó, vou pegar esse daqui, vou fazer uma cópia, colocar aqui. Aqui, selecionei os dois, aqui é fundir. Pronto, já fundi os dois, tá bom? Então, nós vimos agora como que funciona o fundir e o soldar. Fundir no estúdio e soldar no core. Até a próxima!